Acolher, proteger e dar dignidade. Essas são algumas das atitudes realizadas pela Prefeitura de Itapevi. Nessas noites frias de inverno, os servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, em parceria com a GCM, fazem busca ativa pelos principais pontos do município para oferecer estada em hotel para as pessoas em situação de rua. A abordagem é feita de maneira amigável e o morador que aceitar o acolhimento é levado para pernoitar em um lugar aconchegante, limpo, com direito à refeição e banho quente. E quem decide ficar nas ruas ganha um cobertor para amenizar o clima gelado. Esse serviço será oferecido até o final do inverno. Um outro benefício para os moradores de rua é um cartão com QR Code, que permite fazer três refeições diárias gratuitamente no restaurante Bom Prato. A Prefeitura também conta com o Centro Pop, na Vila Nova Itapevi, onde são oferecidos serviços para a população de rua de segunda a sexta-feira. Prefeitura de Itapevi, como você nunca viu!